Para o ataque, passou na primeira, fica pedindo o Regis, ele conduz e enfiou a bola para o Regis, ajeito para Donizete, na boa bateu, gol do Vasco! Donizete chegou batendo sozinho, sozinho, na frente do Rodrigo Calaça, a bola enfiada, o Regis só ajeitou para o chute de Donizete e que chute forte, 1 a 0 Vasco! A bola enfiada para o Dimba, vejo o Vando passando e passando em boa condição, carregou, parou na frente do da Silva, balançou, olha o cruzamento para a área, Dimba chegou de primeira, gol do Goiás, Dimba! Gustavo, o Gustavo foi que chegou pegando, estava do outro lado o Gustavo, veja de novo, a jogada do Vando, o cruzamento e o Gustavo numa meia bicicleta, jogando do outro lado para empatar o jogo, um gol rapidíssimo no Serra Dourada! Olha lá, vai chegando por ali, o Wellington Paulo já ficou sem essa bola, Grafite ganhou, Dimba está na área, o cruzamento e Dimba! Gol! Dimba! Fazendo o 18º goleiro no campeonato brasileiro, a felicidade da torcida do Goiás na jogada de Grafite, chegou passando, foi com força, no fundo o cruzamento e o Dimba, artilheiro aparece sempre para conferir. A bola está com o Dimba, ajeitou, girou, botou no pé esquerdo, o pênalti! Está marcado o pênalti! Veja a bola tocada pelo Vando, o toque de calcanhar do Grafite, o Dimba foi, girou, foi barrado ali com o braço do zagueiro, Está pintando o 3º do Goiás, o artilheiro ali, já preparado, partiu para a cobrança, Dimba foi lá, bateu! Gol! Do Goiás, Dimba! Na cobrança do pênalti! Dimba! 3 para o Goiás, 1 para o Vando...